Com a lasanha? Vamos, ela é bem simples, vamos devagarzinho. E bem da gostosinha, né? E bem da gostosa, não tem... Ela é diferente, né? É diferente? É. Posso te perguntar um negócio? Pode. Você já viu aquelas lasanhas? É, peraí, você tá com uma pressa, não pode fazer o seu ingrediente. O que você quer? Fala. Awww! O que você viu? Com que lasanha? Você lembra um tempo atrás que a gente fez lasanha frita? Eu fiz uma também. Você fez, então. Só que era montada, pegava a massinha, aí eu montava e enrolava, você lembra? Eu lembro. E tem umas que monta assim. Mas será que essa dá pra gente pegar essa que tá ali? Tem que empanar. Empanar e fritar? Tem, tem uma aqui. Podemos fazer isso? Podemos, ó. A gente tem uma aqui. Você tem uma geladinha? Deixamos. Ah, então vamos fazer? Pra gente ver se funciona? Primeiro a gente faz a receita, depois a gente frita. Eu vou tirar o bolo do freezer. Ah, é melhor. Pra ver se dá certo, porque aí o que sobra no outro dia da lasanha, a gente pode transformar em uma lasanha frita. A gente pode pegar esse pedaço, a gente corta no meio. E a gente empana com ovo e farinha de rosca. Vai ficar bom. E frita e claro, maravilhoso. Vamos anotar os ingredientes, depois a gente faz isso. Ah, eu tô com fome, não almocei. Eu almocei. Eu tô com fome. Eu tô almocei, mas até acabar eu já vou estar com fome de novo. Eu não almocei. Gente, na lasanha, que é uma lasanha cremosa de frango, a gente vai usar 4 peitos de frango a milanesa, 1 pote de creme X, 1 pote de requeijão e 300 gramas de queijo. Aqui é mussarela, né? Mussarela ou prato? Tanto faz. Depois, 4 xícaras de chá de molho de tomate pronto, sal e molho de pimenta a gosto e massa de lasanha cozida, o suficiente pra gente montar. Como hoje em dia já tem as massas pré-cozidas, você pode usar ela crua, tá? Tá, pode usar. Que é como a gente vai usar, porque ela vai ao micro-ondas ou ao forno. Aquelas pré-cozidas que eu compro em placas, também pode usar. Também pode, né? Tá? Ô, Casimiro! Oi! Fala um pouquinho pra mim. Nós vamos precisar farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, óleo e frigideira. Cinco coisas. Farinha de trigo, óleo, ovo, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, óleo, tá? Manteiga. Não, frigideira. Frigideira. Não esquece. Casimiro é novo, né? Casimiro começou faz pouco tempo, mas ele é super prestativo. Hoje é o terceiro ou o quarto. Lembra, as cinco coisas. Trigo, ovo, farinha de rosca. Farinha de rosca e frigideira. Isso. Com licença, cara. Ah, ele tá tentando acertar, tá vendo? Ele tá tentando acertar, tá vendo? Ele tá tentando acertar, até anotou na mão. Ó, creme cheese. Creme cheese. Eu coloquei, eu coloquei quatro xícaras de molho. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de lasanha com muito molho. Não gosta? Não. Por quê? Não, eu não gosto meu. Mas você acha que fica muito molenga? Muito molenga. Ah. Então, coloca um pouquinho de salzinho. Eu prefiro... Fiquei mentinho. Eu prefiro... Você vai ficar mais sequinho. É, menos molho. Tá. Mexe. Ó. Na verdade, vai do gosto de cada um, né? Isso. Eu acho que ela desmonta muito, Kátia. É, isso é uma verdade. Né? Desmonta demais. Na hora que a gente vai cortar o pedaço, ela... Parece que ela deita, né? Justamente. A minha sempre faz isso, porque eu ponho muito molho. Eu ia falar isso agora da minha mãe também. Então, aquelas lasinhas que você vê cortando, bem bonita... De comercial? É, mas como... A carninha tá até pulando assim, mas tá presa. Então, mas como você tem que fazer? Você tem que assar, deixar esfriar um pouco, pra não comer pelando. Comer ela quente aí, quando ela começa a perder o calor, ela corta legal. Ela quente e não fumegante. E o bechamel, quando usar, tem que ser bechamel bem firme. Porque senão ele amolece. O difícil é aguardar, né? Naquela ansiedade que a gente fica, a hora que sai do forno. Ah, mas aí você tá fazendo só pra gente assim, aí pode cortar elas e monta mesmo, tudo bem. Não. Pra gente entender como funciona, né? Eu tenho uma amiga minha que é professora lá em Iracemá, por dizer, ela jura? Falei, fala, o que você quer? O que você quer? Ah, vai lá um dia no Melhor da Tarde, faz uma torta de abobrinha, que é com massa. Falei, por que eu tenho que fazer essa torta? Aí ela falou que tem uma história, e eu fiz, que o de um menino lá, que ele não queria levar a torta de abobrinha que a mãe dele faz. Por quê? Porque ele tava com vergonha. Bem que eu queria que minha mãe me dasse um pedaço da torta de abobrinha dela. A torta é muito gostosa, fica um bolo, né? Tipo aquele bolo salgado. É, só que muito fofo. E aí, no fim, foi o prato que mais comeram. Então. Tá vendo? Eu adoro torta de abobrinha e de escarola, né? Ah, eu gosto de abobrinha. Escarola é um pouco mais gostoso. Então, mas ela não parece de liquificador. Não, é? Não, não, não. Que delícia. Parece uma massa. Ó, creminha de queijo. Requeijão com creme X. Com creme X. Dá uma misturinha boa, né? Não falei que é diferente? E é legal que aqui você compra tudo pronto. Não tem que se estressar. É só montar. É só montar. Vamos colocar agora primeiro o queijo. Queijo mussarela. Por que você põe raladinha? Melhor? Ah, é mais fácil. Mas eu acho que também é melhor pra derreter. Tá bonito, né? Agora mais massinha. O peito vai no meio, ó. Pelo que eu tô vendo, até criança faz, né? É, dá. Você não tem nada quente. Não. É verdade. Agora, lembrar, gente, que o empanado do frango, a gente ensinou várias vezes aqui, até com bisteca de porco. Ovo. É farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. Eu só pus ovo e farinha de rosca. Ah, você não pôs nem no trigo? Não, não pôs. Ah, não, é? Todo mundo põe, né? É. Eu acho que eu vou... Inovar. Quando você usa massa seca, é bom colocar um pouquinho mais de molho, tá? E aí você passou no ovo, na farinha de rosca e fritou. Isso. E tava temperado o peito de frango? Temperado com sal, limão. E pimenta. Pimenta. Às vezes sobra um pouco de empanadinho também, né? Não empane, não frite muito, senão ele vai ficar seco. Tá bom. Florinha, faz um favor pra mim, não dá um pouquinho mais de molho de tomate que tem lá. Tá, né, Miro? Aham. Peraí, põe aqui, ó. Ah, tá queijo agora. Aí depois eu deixo aqui, pra depois a gente fazer isso aqui que a gente inventou agora. O óleo eu toço direto na frigideira, ó, pisada a garrafa. Tá ótimo, é assim mesmo. Com licença. Nossa, mas ele tá muito... Dona Kátia. Hoje você trouxe o que é o que é? Trouxe alguns aqui é o que é. Fechou. Porque eu trouxe meu celular, porque eu vou pegar meu celular que mandaram pra mim. Ah, meu Deus, hoje quem vai comer não sou eu. Não é você mesmo. A gente vai assim, ó, ele quer provar o prato, jura. Então a gente, ele faz o que é o que é. Se eu acertar, ele não come. Se eu errar, ele come. Precisa de mais um pedacinho de massa, ó. Tá bom. Você ouviu o que eu disse? Eu vi. Jura. Você tá tão ali concentrado. Você vê, Cacá, meninos entram na caixa vazia. Pois é. E não respondem pra gente. É assim. Olha lá. Ele falou, ele quer comer. Então se você acertar, ele come. Não, ele não come. Se você acertar, ele não come. Se você errar, ele come? Se eu acertar, ele não come. Se eu errar, ele come. Isso é meio injusto, hein? Tá como injusto, por quê? Não, é lá do lado. Porque se eu errar a pergunta que ele fizer, aí ele come, porque eu perdi o direito de comer. E você também não come? Não, eu já provei antes, assim, tá bom, né? Já mais que a Cacá tinha que comer. Não, não dá. Tá um certo. Eu já uso a ligeira. O molhinho. Obrigada. De nada. Eu pedi o molhinho. Eu pedi mais um pouco, o que faltou. Que luxo. E o que não faltou ali dentro, molhinhos que eu comprei muitos pacotinhos. Agora, daqui eu posso deixar na geladeira ou levar direto pro forno? Então, pode deixar na geladeira, até de um dia pro outro e depois levar pro forno. Pode até montar. Ó, agora. Porque aí é legal, porque a massinha, ela acaba absorvendo o líquido do molho, né? Isso. Olha aqui, dona Cátia, dá uma olhada. Tá bonito, hein? Com essa coberturinha. Então, mas a gente não vai a uma lasanha lotada de creme, lotada de massa? Ela é um pouco mais... Levezinha. Levezinha. Entendeu? Agora, a gente, se quiser, pode colocar um pouco mais de mussarela. Tá. Ou leva direto pro forno. Qual... Quando a gente põe mussarela por cima, tem uma coisa ruim, o queijo prato. Na hora de cortar, se ele gratina, ele fica duro pra cortar. Ah, é verdade. Aí você rouba do pedaço do vizinho. É. Aí começa a sair uma coisa meio assim. Mas, ó... Desse jeitinho. Tá? Vou virar aqui. Daqui eu levo pro forno com o tempo. Com o sono. Mais ou menos meia hora. E micro-ondas, uns 15, 20 minutos. Meia hora, é. Rapidinho, né? É. Porque tem lasanha que demora bastante. Acho que é quando a gente põe muito molho, né? Tem que deixar ela ferver, ferver, ferver. E essa massa nem é pré-cozida, né? É pré-cozida. É pré-cozida, então tá. Ela já vem assim, sabe que nem aqueles macarrões instantâneos? Sim. Mais ou menos assim. E 15 minutos no micro. Uns 10, 15 minutos no micro. Quer pôr aonde? No micro? Quer pôr no forno? A gente vai esquentar aquela grande lá? Você quer esquentar essa aqui? Você quer esquentar um pouquinho antes a grande bagulho do pessoal comer? Ela tá até morna, né? A gente podia esquentar. Esquenta um pouco. Porque ela tá... Enquanto a gente vai, de repente, fazendo... Morna pra fumegante. Tá morna pra fumegante? Ó. Vamos agora fritar essa enquanto aquela esquenta. Deixa eu deixar esse aqui aqui. Óleo esquentando. Vamos empanar, né? Vamos empanar. Eu vou pegar aqui os ovos. Que a gente foi inventar moda. Faz assim, eu como a frita e você come a outra. Eu vou comer o outro tudo, né? Não, não pode. Dieta? Eu posso queimar na dieta. Depois eu vou pra esteira. É por isso que eu nem tô indo, porque eu tô num resfriado. Tempo louco aqui em São Paulo, menino? Tá, né? Tá todo mundo fungando com dor de garganta. Tava friozinho hoje cedo, né? Hoje tá. Agora a pouco já tava solto. Olha, a doutora Ana lá me ensinou um remedinho chinês que a gripe acaba em dois dias. É mesmo? Mesmo? Com o quê? É um remedinho que você compra. Ah, é remédio que você compra. É um remedinho que você compra. Quando eu peguei gripe, tomei aquilo, nossa. Mas não é gripe, é resfriado. É, então. Dor de garganta. Quinta-feira, tava um calor lá fora. É tipo assim, e o vento levou, entendeu? De tão bom que é. E aí, de repente, esfriou, era um vento gelado. Do nada. Que senhor. Em sexta-feira você tava sem voz também, né? Nossa, pois. Não foi só eu que teve... Ó, parou, volte pra mim, por favor. Quem entrou na casinha? Não, eu tava falando com a Cacá. Que sacana. Olha isso, Ju, ela entrou na casinha, ela entrou na casinha, ela entrou na casinha. É que eu tava dando atenção pra ela. Não vou defender, vou defender a Cátia. A Cátia, não fale assim com a dona Cátia, por favor, tá? Mais respeito com ela. A gente tem respeito. Não, tem respeito. É amizade de anos, né? É. Desculpa, então. Mas ela entrou na casinha. Não entendi, eu tava dando atenção pra ela. A gente tava falando que a Cátia tava sexta-feira sem voz. Tava mesmo. Foi isso. Eu tava sem voz. Aí comecei a cantar na hora dos travessos, perdi a voz totalmente. É? É que a gente canta, né? É bom que ela atrapalhava a música. Não, mas é que eles ligam o microfone quando a gente canta, né? Ninguém é louco de deixar a velha. Senão a gente acaba com o cantor. Aí eu comecei a dublar. Achei mais fácil. Um amigo dele precisa de inimigo. Pois é, você não segunda, né? É. Bem melhor, né? Ó, mais um pouquinho pra pra esquentar. Você já empanou aí? Não. Ó, estamos fazendo uma outra opção diferente, gente. Vamos fazer em quadradinhos? Outra opção diferente pra você usar a lasanha no outro dia. Porque ela tem que tá durinha. Ó, fica uma cara bonita, hein? Vou apertar um pouco aqui, senão vai... Pra compactar, né? Você passa na farinha de trigo antes? É, trigo, farinha... Eu vi na TV esses dias. É, todo mundo faz isso. Num canal estrangeiro. Ah, tem dessas, né? Várias receitas diferentes. E aí eu não entendi direito, porque... Acho que era alemão, algum trem assim. Eu só vi desenhinho. Todo mundo faz isso, né? Eu não... Você nunca tinha feito? Não, eu nunca faço. Muita gente faz. E eu nunca tinha visto. Primeiro pedacinho, empanado. Você só tem que empanar duas vezes? Ah, eu não sei. Eu acho que é melhor, porque tem queijo aqui na borda. Você não pode escapulir, né? É. Eu já vou fritando logo aqui de uma vez, ó. Dudu Mesquita fez uma lasanha frita também, mas era diferente. Já tá quente? Não tinha o frango. Tá. Não tinha o frango. Não. Porque o frango, será que se separa desse tanto de outras coisas daqui de tempo? Eu acho que não. Eu não faço ideia. Mas tá fritando. Deixar bem douradinha, pra ficar bem gostosinha. Eu só vou apertando um pouco. Gosto de lasanha de peixe também, fica bom, né? Você sabe o que eu faço? Uma de muqueca. De muqueca? Quero ver. Nunca? Não imagino. Não. De muqueca? Falou sobre fazer essa lasanha com bife à milanesa. Pode. Acho que fica muito bom, né? Não tem erro. Me deu até água na boca de pensar nesse bife. Dá pra fazer com berinjela, abobrinha milanesa, bife. Até carinha de porco. E o pessoal falou também do molho branco, né? Quando misturar o branco e o vermelho, e aí poder... Acho que a primeira camada com o branco, Jurandir, é o mais... Pode. Mas eu acho que o charme dessa lasanha tá na mistura do queijo. É. Do crinchi com o requeijão. Que dá um sabor diferente, né? Isso mesmo. Ó, tá fritandinho. É que o ar podia estar um pouco mais quente. Mas ele tá fritando bem, ó. Começando a dourar. Agora, o legal é que não tá estourando. Não, não tá. E tô empanando duas vezes. Então. É legal empanar duas vezes. Ô, Miro. Posso te pedir um negócio? Pelo amor de santo Cristo. Fica de olho aqui pra mim. Ih, Kátia. Cuidado com o que você pede. É, tá melhor explicar, né? Fica de olho. Se esse aqui ficar douradinho, você tira e aí esse aqui você vira que eu já venho. Tá bom. É rapidinho, tá? Só um... Ficou bonito. Tá pronto. Esse também, né? Obrigado. Você cozinha? Luzinho. A minha mãe não confia muito. Não, mas você tá indo bem, pelo menos até aqui, né? Ó, ficou bonito. Ficou bem douradinho. Arrasou, hein? Obrigado pela oportunidade. Esse aqui também é desmanchando um pouco. Esse desmanchou um pouquinho? Um pouquinho, mas vamos lá. Aí tem que dar uma compactadinha, né? É, tem que dar uma apertadinha. Eu vou te falar que esse negócio vai ficar bem gostoso. Empanado com essa lasanha diferente, que junto, dentro tem o frango. Imagina a hora de abrir. Então, vai abrir daqui a pouco a gente vê. E tem um sabor que é totalmente diferente do que a gente já experimenta no dia a dia. E o legal é que o prato é prontíssimo, né? Porque você já tem o frango, já tem a massa, com o molho de queijo, porque tem o creme X com o requeijão. E depois o molho vermelho. É prático, né? Nossa, é tudo completão mesmo. Muito bom. Ah, agora o óleo ficou bom. Agora o óleo foi que foi. Igual está que está. Vai ficar tudo do lado rapidinho. É nóis. É nóis. Mas eu não tinha visto lasanha realmente com a milanesa. Com carne assim, né? Não. E com... Que é entre nós, com o bife e a milanesa, deve mudar totalmente o sabor, né? Muda. Mas você mantém o creme X? Mantém. Agora é legal fazer o bife bem fininho. Ah, tá. Vamos ficar grosso. É. Tá. E é legal, né? A gente poder mudar as coisas que a gente faz sempre do mesmo jeito. Moram em jogo, né? É. Sobrou um bife. Às vezes sobe um pouco de bife, não dá pra família inteira comer. Ai, lasanha. Ai, você faz. Já lasanha é desse jeito. Tá viva? Tá espirrando. Ah, a gente pode fritar esse rapidinho enquanto a gente serve a lasanha, que você acha? Sim. Pronto. Pronto. Porque a lasanha já tá quentinha. Já foi, hein? Quem quer provar? Vamos. Achei ele bom também. Só se trouxer um banquinho, hein? Sim. Ai, tá quente. Você quer levar, Casimira? Levo. Ai, obrigada. Ele é muito gentil. Ele quer comer também. Não, hoje ele tá muito fofo. Ele é fofo. É, hoje ele tá assim, se superando. Dá até pra levar ele pra casa, né? Obrigado, viu, Casimira? Nossa, não é pesada, né? Gente do céu. Olha, tá puxando o banco pra você. Nossa, que gentil. Que gentil, irmão. Vamos trocar esse prato? Vamos. Vamos ver. Minha mãe falou ontem que eu tava sendo muito afoito. Eu tô mais calmo hoje. Você tava afoito? Tava. Porque eu queria fazer tudo certinho pra você, né, Cardi? Mas você tá fazendo tudo certinho. Mas tem dia que a gente tá afoito, tem dia que a gente tá lento. É verdade. Tá lento, você tem sempre. Não, a gente está lenta. Tá lerda. Que nem o Aron. Ah, eu não tô lento, não. Tá tudo bem. Que isso? Tchau. Você tava fofa até agora. É, você viu? Já sobrou pra mim. Tinha que vim. Não, mas foi inteligente, né? O Aron, quem ainda se lhe bate. Olha, isso que ele chegou só agora. Espero daqui um ano. Olha, você serve lasanha? Jura, enquanto eu corto aqui a delicinha? Vou cortar assim. Ai, olha o cheirinho. Tá sentindo bem, cacau. Caramba, eu não sei pra onde. Olha, olha essa fritura aí, ó. Olha isso. Olha, gente. Nossa, com uma cara boa, hein? Muito, muito boa. Gente, aí você fala lasanha frita com frango empalhado. Com um pedaço cada um. Oba. Bênis, adeus. Olha, que linda. Ficou bonita, hein, Jura? Eu gostei da rapidez pra fazer, né? Eu achei tudo simples, prático, né? Não é? Opa. Tipo como hoje de domingo também. Dá pra fazer hoje pro jantar. Também. Na total, dá pra fazer. Gente, olha aqui, ó. E daqui a pouco vamos fazer esse bolo, que um bolo só, uma massa bem levezinha gostosa. Obrigado, Jura. Você faz com quatro sabores diferentes de recheio. Isso eu nunca tinha visto. Quatro em um. Um bolo diferente assim. Também não. E o legal é que às vezes a gente fica em dúvida, né? Que recheio fazer, que recheio fazer. Agora esquece a dúvida. Vai levar o bolo pro aniversariante e às vezes leva o errado ainda. Então, mas aí já pensou? Já pensou? Eu gosto de fazer de coco. Então. Você gosta de chocolate. É. A Cacá gosta brigadeiro. Morango, de repente, também. Tem um prato sobrando aqui, ó. Vou até tirar, né? Não, pode deixar. É pro nosso desafio. Ah, tá. Vou esperar, então. Do seu o que é o que é. Eu vou ficar aqui esperando. Pode, pode falar. O que é o que é. Deixa eu só provar antes, porque eu não perdi a chance de provar. Tá bem. Pode ficar aí. Vai pegar água? Vai olhar alguma coisa ali. Olha isso. Vamos lá. Tá vendo como ela não é molhada? Não. Boninho de queijo. Hum, como que bom, né? Muito bom. Agora esse aqui frito. Nossa senhora. Esse frito pra festinha. Ele é frito que o espetáculo, né? Mas é bom, né? A gente ama uma festinha, né? Mas é maravilhoso. É porque no outro dia sobra e a gente tem um nome diferente. É festa, entendeu? Parece que você tá comendo duas coisas completamente diferentes. Então... Ah, isso é ótimo. Porque, né? Às vezes a gente faz a comida do dia anterior. Cafimira, tá com vontade. Eu vou dar um pedaço pra ele. Vocês estão comendo, tá uma delícia mesmo, né? Tá, mas vai provar. Tá uma delícia. Vai lá, bom. Quer o que é? Vamos lá. Então pronto. Chegou a hora. Chegou. Minha dona. O que é, o que é? O que é, o que é? O que uma impressora diz para outra. O que uma impressora diz para outra? Você sabe? Não, mas... Pode falar. Você dá impressão minha? Tem que ser a resposta certinha. Não, vai lá, cara. Qual que você quer dar? Vamos pensar. Chegou, eu acho que ele quase acertou. Ele quase acertou. Eu acho que ele quase acertou. Três, dois, um... Ai, que bonito. O papel é seu, a impressão é minha. O guarda. Ah! Boa, cara. Mas como eu não guardo, não sou. Faz mais uma. Mais uma chance para você. O que o zero diz para o oito? O que o zero diz para o oito? O que o zero diz para o oito? Tem menor ideia. Pelo amor de Deus. Eu sou dois de você. Dois. Eu sou dois de você? Não. Mais uma chance. E aí, gente? Posso falar? Espera aí, deixa eu pensar. Mais uma chance. O que o zero diz para o oito? O que o zero... O que o zero... Nossa. Vai que tu acerta, né? Melhor falar logo. Você... Eu sou dois de você. Não. Que o zero diz para o oito, eu sou péssimo nessas coisas. Eu também sou. A gente está aprendendo aqui. Casimiro é. Que sinto bonito. 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 Que sinto bonito falando. Não tem como acertar essa. Maravilhoso, Casimiro. Olha, na hora do bolo, eu vou pegar o meu celular e vou pegar o meu que é o que é. Nossa, choveu ontem no Melhor da Tarte no Instagram. Tinha umas maravilhosas. Tinha, vou pegar. Não pode deixar o Casimiro ver só, tá? Mas ele vê, né? É. Mas não vai memorizar tanta coisa que chegou. É. Não é bom demais? Muito bom. Você come um fritinho para você ver que delícia. Eu comi esse. Muito bom. Muito bom, né? Eu vou pedir para a minha mãe fazer quando chegar em casa. Ah, então. Dá para fazer para o jantar. Você deve falar com a sua mãe o dia inteiro, né? Não, porque ele trabalha. Da Cádia, do programa, não é? Você fica no... Mas esse cara que trabalha no tempo inteiro. Ah, mas quando ele chega em casa, deve sonhar com ele. Ah, quando chega em casa, é. Muito bom também. Não é muito bom? Parabéns, Jorandino. Obrigado, Casimiro. Olha, que educado, gente. Ele é muito gentil. Ele é muito gentil, você viu? Falei para você que ele é fofo. Mas vou. Obrigada, viu, Casimiro? Ficou bom demais, hein? A gente já vai para o bolo? Vamos daqui a pouco.